Gente, vocês estão vendo que eu estou se batendo para colocar esse chapéu na cabeça aqui que não passa Comprei chapéu aqui nessa tarde de internet aí, mas é muito pequeno, não passa a minha cabeça Aí eu liguei lá reclamando para o vendedor lá, ele falou assim que eu tinha que passar guspo Eu falei assim, irmão, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou assim, ó, se passar guspo, entra